Quanto espera as investidas da diretoria para a contratação do ídolo atleticano Alex Mineiro, o técnico Valdemar Lemos procura uma formação para o ataque rubro-negro. Sem poder contar com Rafael Moura para o jogo contra o Internacional, o treinador espera com ansiedade a volta de Wallace. Esteve bem hoje no treinamento, está voltando de um mês praticamente de contusão, acho que essa contusão aconteceu logo após o jogo com o Náutico. Vamos aguardar que ele reaja ainda mais essa semana e se adapte bem aos treinamentos. O jogador também se diz disposto a jogar, mas pede cautela na hora da escalação. Todo jogador que quer jogar ajuda a equipe, mas vamos ter paciência, como eu estou muito novo, posso ter muita lesão, tive três lesões já aqui no Atlético, não quero ter mais lesão, mas confio muito no apontamento do Atlético, estou muito feliz em voltar, agora vamos treinar esse dia forte para a gente tentar jogar no domingo contra o Inter.